Fala aí galera, aqui Kim. Fala Void, estamos de volta com mais um episódio de Vamos Jugar Total War Shogun 2. E galera, tá saindo aqui um naviozinho bem interessante, né? Uma fragata, né? Que tinha deixado pra vazar, ela terminou de ser produzida, né? Então vamos mandar ali pro que tenha um pouco menos. O cachorro tá latindo, eu acho que eu vou ter que depois desse episódio sair pra tecar pedra nele. Porque senão o barato é louco, o bagulho é punk e o treco é maluco, certo? Nós fomos distraídos aqui pela Geisha, então não dá pra andar com esse exército, infelizmente. Mas aqui, né, já dá pra dar uma movimentação. Vamos bater de frente com esses caras, né? Temos um Armstrong Guns, eu acho que vai dar muito certo, né? Deixa eu ver, tem um safado aqui. Dá, dá um peteleco nele, né? Vazou. Você subiu de nível, é isso? Ou não? Não, já tá, o cara é muito foda, né? Daimio. Boa. Tá, dá aquele reparo maroto. 3 mil só, né? Só 3 mil pra me reparar. Foda, né? Mas o negócio naval aí custa dinheiro mesmo. Hum, como é que tá aí? Tudo em riba? Aqui podia fazer uma traidó, que é até um porto militar mesmo? Até podia, deixa eu ver qual é a desvantagem. Nenhuma, né? Só mais defesa. Que é muito bom pra uma cidade no meio do nada, que é difícil de dar, né? Fazer reforço, a gente tem que levar por navio. É, por que não, né? Tem 10 mil pra quem tem 150 até que rola. Ah, naviozinho aqui dos agentes, né? Tem um outro navio aqui. Esse aqui que tá sem exército, então você que vai na frente. Você vai ter que ir, porto militar, né? Vai ter que bombardear esses caras mesmo. Então vamos que vamos. Ela dá um bombardeio maroto. Bombarde o target. Bum, bum, bum. Eu acho que desligou ele. Não, não desligou ainda, tá? É, vai ter que dar mais uma peidada ali, viu? Senão a gente vai levar ataque no próximo turno. Seguinte, chega bem perto aqui. Eu não sei se ele vai conseguir. Ah, consegue dar apoio, né? Naval. Bombarde o target. Beleza. Agora desligou. Desligou o porto. Boa. É, vai ser cara pra consertar, viu? Mas, pelo menos a gente tá de boa. Dá pra até dar uma bombardeada ali nos caras e tal. Depois a gente talvez desça aí com reforço, né? Também dá pra atacar esses caras aqui no outro. É, não seria uma má ideia já. Direto pra cá, não seria uma boa ideia. Mas não seria uma terrível ideia, digamos assim. Então, vamos que vamos atacar esses caras. Fugiram, né? Safado. Tô de olho em você. Dá pra ir sem lutar. Tá, vamos ver. É, até que foi bom. Beleza. E continua aí pra Shimizu. Tá. Exércitos, né? Tem um ali. Um ali. Tá um sendo criado. Acho que tá bom. Não tem muito quem mexer. Navios, um aqui já foi. Os dois ali já foram. É. É isso aí mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Então, vamos que vamos. Manda aí os cavaleiros pra ajudar a galera. Naviozinho pode ir também. Satsuma. Aí. Os caras se matando ali. É bom, é bom. É bom ter os inimigos se matando. Mesmo que sejam, né? O verdadeiro inimigo. Porque são imperiais. Não somos os shogunados. Não, não. Pra mim, todo mundo é verdadeiro inimigo, né? A gente vai virar independente. Vai virar república japonesa. República japoronga. Qual que fica melhor? Bom, tá vindo os agentes aí, né? Meio safados. Fica de olho nessa zoeira. Aí, o Dawara. Tá querendo fazer alguma coisa. Tá querendo reagir. Nosso trade completamente roubado. Um inverno. Ih, rapaz. Deixa eu ver. Ah, construção completa. Eita. Faz aí. Cadê? Gumblindem. É o que dá mais felicidade, né? Não pode fazer. Gumblindem. O filho nasceu. Nosso exército foi descoberto, né? Sim, foi descoberto. Posso dar uma bombardeada? Pô, pode eu posso. Eu posso descer esse exército? Não, não posso. Peraí, eles consertaram já o porto? Consertaram? Filha da mãe? Tá, então é o seguinte. Vamos bombardear ali. Bombarde target. Um bombom. Deu uns danos, né? A cidadela e tal. E também bombarde de novo. Um pouquinho de dano na galera. E vocês vão, né? Ferozes. Tá. Muralha, né? Os portões estão abertos. Porque foi completamente bombardeada, né? Eles sofreram muito dano. Então é só entrar e descer o cacete. Então, vamos pra lá. É, um formato meio estranho de castelo. Mas nada, impede. Deixa eu ver se tem. Esse lado aqui seria ruim, né? Teria que subir três vezes. Apesar de que deve estar tudo aberto, né? A muralha deve estar completamente destruída. Aqui tem uma entrada. Depois dá pra subir. É, talvez a gente posicione o pessoal mais desse lado. Pelo menos os samurais, né? É. Os canhões. Pegar um ali. Talvez ficar ali em cima. Ou talvez aqui. É, aqui também daria. Talvez. Vamos ver onde eles vão se posicionar. Mas dá pra dar um bombardeio geral aí com os canhões. Também tem o bombardeio dos próprios navios. Talvez eu espere por fora. Pra atirar bastante com o canhão, né? Depois com os navios. Depois a gente vai pra cima dos caras. Uma boa. Uma jogada bem interessante. Nevando? Não. Não quero... Apesar de ser bonito, eu não quero que o pessoal demore mais pra se recuperar, né? Do cansaço. Ele tá destruído. As torres, pelo visto, não foram destruídas. Mas os portões todos abertos, né? Completamente arregaçados. Aqui é difícil de atingir, hein? Muito alto. Tem como colocar gente aqui, não, né? É, rapaz. É difícil atacar. Nossa, aqui também é muito baixo. Olha isso. Esse castelo aí... É, o lugar, né? O melhor lugar pra atirar seria aqui, né? Por causa do relevo. Mas não quer dizer que seja um bom lugar. Fecha assim. Fecha o samurai aqui. Quem mais vai lutar vão ser os samurais, né? Quer dizer, os franceses até que estão indo bem. Esses outros aqui que não estão muito bem. Shock shooters, talvez. Tá. Ninja tá que tá bom também. Olha a ninja. General, né? Chega aí. Nossa, tá tudo ali? Ah, como era bom dar uma bombardeada ali. Mas infelizmente acho que não vai ser tão fácil. Tá. Uh, tem um maluco ali. Né? Vamos lá pegar. Matlocate também tá lá. Mas se eu chegar perto, vou levar sharpshooter na cara. Verdade. Vamos pegar aqueles canhões. Vamos pegar aqueles canhões. Então vamos ficar aqui de frente pra eles. Uhum. Ah, eu não tô afim de levar. Tiro de sharpshooter, não. O que que eles são? São de madeira? São de madeira. Então dá pra ignorar. Eu vejo que o seu general está em morro, senhor. Tá, vai. Atira aí. Atira nada. Vai pra cima mesmo. Pô. Deu aquela peidada na cara. Eles vão atirar. Au, au, au. Vai. Charge. Não morre não. Aí, chegou. Será que vai dar certo? Foi algum só, né? Não morreu muita gente. Olha o general dos caras ali. Tá aí, general. Dá um gambaté. Cuidado aí. Como é que tá indo? Tá matando? 49. Os Matlockat até que lutam bem. Stead, Windage. Com medo por causa do ataque de artilha ali. É, vamos ter que ir pra cima, velho. Aí. Já começaram a levar tiro mesmo, né? Então, continuem indo. Fugiram. O Matlockat fugiu. Agora vocês fogem também, né? Que vocês não estão mais em condição de lutar. Vai nem infantry. Quase em posição. Opa. Daquela... Agora vai feder ali. New Fire. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Chegou o peido. Vamos ver o... Bombardeio aqui. Ver os caras levando tiro, né? Mas... Logo, logo vai começar na verdadeira festa. Começou a andar. Aí, aí. Começou. Ou não? Isso é uma bola normal de canhão? Cadê? Olha, eles estão matando ali. Aí! Acho que vai. Aê! Bum! Ali, olha. Aqui vai cair. Uma hora ou outra vai cair. Vamos ficar de olho aí. Eita, nós! Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Cair aqui no meio, galera. É uma só pra... Nossa, tá brincando que não vai cair nenhuma aqui no meio? Caraca, que azar. Bem no meio ali. Caiu em todos os cantos, menos ali. Bom, tem uma line infantry. Bom, cuidado aí. Cuidado. Vamos vazar. Line infantry você não consegue peitar, não. Tá ali. Tem uns caras, né? Uns safados vindo. As bolas de canhão também chegando neles. Aí, estão fugindo de vez. Vamos ver eles tentarem fugir, né? Na nossa frente. Na nossa cara. Olha lá, ó. Francês. Tem uns caras parados ali, ó. Em posição, mas não atiram. Acho que bugou, hein? Desbuga. E rebuga. Tá. Outro bombardeio. Deixa eu ver os outros caras que não estão muito bem. Pode deixar assim, ó. Aliás, esses caras aqui até podem atirar ali, viu? Cadê? Line infantry tá vindo? Não, estão desistindo já. Aí, ó. Boom, boom, boom. Olha isso. Canhões? Vocês não conseguem atirar ali no castelinho? Ali já era, né? Errou. Aí, tá vindo um, hein? Matou. Quebrou. Boa. Ó, tá começando a bombardear. Aí, acerta aí. Uh! Ali. Aqui, ó. Vamos lá, por favor. Uma só. Aí! Aí sim. Ha, ha, ha. Boa. Que maravilha. Olha lá, os caras voando. Sabe, se cair suma ali também seria muito bom, né? Mas não posso reclamar, né? Deu pra dar um belo, um belo do estrago. Vamos começar a chegar aí com os cataneiros. Pode vir andando mesmo, até chegar. Já vai dar pra dar a última peidada ali do... Dos... Como que se chama? Esses caras tão bugados, mano. Olha lá, eles tão só... Tá, fica de pé. Fica de pé. Faz isso. Matou tudo, né? Tem uns mortos ali e tal. Seis. Tirem ali, vai. Consegue, será? Mais ou menos, né? Tá vindo uns caras aqui, né? Pelo menos deixa eles atirarem ali. Ah, gambater. Lá nos carinha ali. Apesar de que talvez fosse melhor dali, mas tá. Tá matando logo, logo. Já começaram a fugir. Não sei zinho. New fire. Começou a fugir mesmo. Ali, ó. Já vai levar vários pipô. Como é que vocês tão aí? Vocês tão... Não tão bugados não, né? Mais ou menos. Tão meio bugados aí, né? Tinha que tá atirando com mais gente. Bom. Tá atirando, né? Com o que é possível. Outra peidada aí, né? Da grande artilharia. Logo mais, chega também. Nossos camaradas. Nossos companheiros. Aliás, ó. Vocês podem perseguir esses lininhos. Oh, tem... Caraca, tem samurai aqui nas costas, meu. Que que é isso? Shogitai? De onde vocês vêm, criatura? Já mataram... Caraca. Como assim? De onde que esses caras vieram? Eita, nóis. Pega aí, Shogitai. Caceta, viu? Já tem um grupo que tá sem canhões, né? Então ele tem que recuperar ali o canhão. Nossa, pegou fogo legal. Boa. Tá. Tirou os caras lá, né? Vamos continuar a nossa investida. Ok. Parece tudo muito bom. Muito alegre. Franceses. Não sei se até podiam, cara. Subir aqui do lado. Cadê o outro? O outro... Seria melhor, talvez, aqui. Os samurais. Aí eu vou mandar um grupo correr lá. E a gente vai mandando um por vez, né? Que não tem muita função você mandar tudo uma vez. Que não vai ter nem espaço pra eles lutarem. Talvez dois. Né? E vocês vão subindo aí conforme for possível, né? Já pra dar uns tiros meio que de lado. Sobe, sobe. Tão levando alguns tiros e tal. Olha lá, tá começando a ficar com medo, hein? E peidou. Peidou. Geral peidou ali. Nossa, todo mundo. Será que eles existiram? Massa. Quer dizer, falta um grupo ali. Se eles tivessem peidados, tipo, tinha acabado já a batalha na hora. Bom, não tem muita necessidade, então, né? De fazer... Aquilo ali. Deixa eu ver. Tira aí, ó. New Fire. Todo mundo subindo. Cataneiros todos ali subindo, então, até o limite. Olha lá, Catana Kachi. É o WI Standard, cara. Vocês pegam ali, velho. Pega aí. Pode pegar os que estão aí na sua frente, porque... Se vocês não matarem agora, vocês vão ter que lutar com eles lá dentro. Então, quanto mais vocês matarem agora, melhor. Ficou dano. Vai, galera. Entra aí. Sem medo. Deixando os corpos aí no chão. Sem medo, sem medo. Ai, fugiram. Tá. Ok, então. Vitória decisiva. Muito bombardeio. E... Muitas mortes. Será que dá mais uma? Talvez... Talvez é mais uma batalha, mas talvez foi um grande. Não, vamos continuar. Vamos ver. Perdemos um ninja. Ah, acho que foram aqueles Shogitai que vieram por trás. Ah, se for. Quase não usam ninja, não. Peacefully occupied. Tairon, nível máximo lendário. Vai ter realm divide, hein. É agora que começa a nossa república. É com essa conquista aqui de Exigo. Assim que o jogo permitir. Pera aí. Ah, não. Acho que vai ser no próximo turno, né? Próximo turno, então, que vai rolar isso aí. Conserta aqui. Porto militar. Muito obrigado por consertarem, galera. Valeu. Muito prestativo. Fazenda, né? Melhor ter uma fazendona. Field Artillery. Financial District. Não, não, não. Isso aqui vai ter que ser... Tem que fazer uns upgrades aqui. Pra gente conseguir manter. Mas, tá. Aqui passa... Negócio na ferrovia. A ferrovia, ela desce. Deixa eu ver. Ela desce. Se ela dá aquela volta. Hum, então, entendi. E vocês? Conseguem? Hum. É, tem muito leve no meio, né? Leve a gente pode matar. Acho que o Guitai que me preocupa. Aqui tem muita cavalaria e tal. Talvez dê. Seguinte, vamos ficar no Siege. E aí, se eles atacarem, a gente talvez consiga bater neles. Não sei. A gente vai ter que ver como que vai ser feito. Hum... Navios aqui já mexeram todos, né? E aqui? Aqui todos separados. Todos bons, né? Prontos pra batalha. Alguém passou? Quando a gente reparar, não, né? Então tá ótimo. Vamos ver aí se a gente faz um ataque. O que faz. Bombardei. Bum, 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 né? Puta, dano do cacete. Tudo quanto é canto. E as fragatas ganham experiência, né? Todo mundo sai ganhando. Menos o inimigo. Mas inimigo quer ser foda. Deixa eu ver. Bom, não adianta fazer diplomacia agora que vai explodir. Todo mundo vai me odiando. Três turnos pra fazer a super bala de navios, né? A gente não vai mais precisar se preocupar com nada. Na parte naval. Dá até pra brincar com economia. Sei lá, qualquer coisa. Saiu alguma coisa? Não, nem dá pra ver, né? Acho que não. Ainda tá vazando ali os canhões. Isso. Então, eu acho que é isso. Vamos dar um Enter. Eu acho que vou ser atacado antes do turno acabar. Então, acho que a gente vai ter que continuar no próximo episódio. Até pra começar a República, é mais climático, né? Se você começar o episódio de início da República, né? Ia ser mais legal. Mas, então, vamos passar aí o tempo que dá. Eu vou fazer um campo aqui. A gueixa querendo gueixar a gente. Espero que ele só esteja querendo distrair o exército. Nada? Não sei o que aconteceu, né? Foi a voz, acho que, do agente, né? Estrangeiro. Bom, fomos atacados. Ah, eles converteram o meu agente lá. Então, a gente perdeu o bônus dele. Mas, vai ter uma tretinha aqui. Beleza? Então, galera. No próximo episódio, a gente vai continuar já dentro da batalha. Então, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Curta e compartilhe os vídeos. Eu gostei bastante. Segue no Twitter e no Facebook também, beleza? Eu acho que eu não vou editar aquela batalha, não. Porque só teve uma só. Não tem tanto logo. Então, valeu e falou.